Nesta segunda-feira, o sonho da casa própria virou realidade com a entrega de mais de 400 apartamentos pelo programa Casa Verde e Amarela, em São Sebastião, no Distrito Federal. O presidente Jair Bolsonaro participou do evento. A espera foi longa, mas chegou a vez de Maria. Orgulhosa, a dona de casa exibe a chave do novo lar, que para ela representa um futuro melhor. A alegria é grande, né? Isso aqui foi suado, foi esperado muitos anos, 40 anos esperando. Assim como Maria, outras 435 famílias começaram a receber as chaves da casa própria com a inauguração dos residenciais Crixá 4 e 5 em São Sebastião, no Distrito Federal. O presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve presente e entregou simbolicamente algumas chaves. É sinal que teve gente que não parou durante a pandemia e o que dói no coração da gente. De quatro pessoas que nós aqui entregamos de forma simbólica a chave, uma é aposentada e três estão desempregados. Três desempregados, pessoas humildes. Só Deus sabe como estão sobrevivendo. É o discurso que eu bato na mesma tecla desde março do ano passado. Temos dois problemas pela frente gravíssimos ainda, o vírus e o desemprego. No total, cerca de 1.700 pessoas serão beneficiadas com a conclusão das obras localizadas aqui em São Sebastião. Os dois condomínios que integram o programa Casa Verde e Amarela receberam mais de 53 milhões de reais em investimentos do governo federal. O programa Casa Verde e Amarela, política habitacional do governo federal, foi lançado em agosto do ano passado e regulamenta a concessão de financiamento e subsídio para a compra da casa própria. O ano passado nós entregamos mais de 400 mil unidades habitacionais. Esse ano nós vamos repetir e aumentar um pouco mais.